Fala aí meus amigos investidores de Baby Doge, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira Fire O mercado subindo, Baby Doge também subindo um pouco, parece que vai tentar uma recuperação E a gente vê aí a Baby Doge trabalhando no mercado, foi listada na Tarmex E tem aí agora a taxa zero na rede Ethereum E você se pergunta, isso serve pra que Ramara? Pra você? Pra nada Pra mim? Pra nada Porque é na rede Ethereum pessoal, e todas as moedas que a gente transaciona estão onde? Na Binance Smart Chain, que é onde tem o volume Veja, se você clicar aqui na rede Ethereum, onde tem esses tokens e esse supply São 11 mil holders nessa rede Ethereum, que não serve pra nada E se você clicar no verdadeiro supply da Baby Doge, onde ela é transacionada Que é dentro da rede Binance Smart Chain Você vai ver lá 1.747.000 holders dentro da rede Binance Smart Chain Se isso fosse implantado na rede Binance Smart Chain, seria maravilhoso Mas não é o que aconteceu Fora isso, não tem nada aqui rolando Meme Coin é Meme Coin, pessoal, sempre trata como Meme Coin Sempre faz coisas de Meme Coin, tá? Então muito cuidado, porque a Baby Doge se comporta como a Meme Coin Então a gente tem que observar os passos dela Tendência de baixo, muito forte na Baby Doge Vem caindo aí já faz alguns dias MACD cruzou pra baixo Estocático cruzou pra baixo Pro semanal, todo mundo apontando pra baixo aí os indicadores Médias móveis de 8 indo para Cruzar a média móvel de 20 E a gente tem aí o preço que perdeu a banda de Bollinger central Como eu falei com vocês, isso é um setup Setup às vezes tem aí um acerto de 70, 65% esse setup Então a gente tem uma probabilidade de vir aqui na banda de Bollinger inferior Em uma tendência de baixa Como isso não poderia acontecer, Raul Maru? Com a mudança de status do mercado Se o mercado voltar a subir A gente pode ver a Baby Doge subir junto É o que ela vai tentar fazer Agora ela tá custando 2445 Aqui na Gate.io Que é onde eu opero a Baby Doge Onde eu compro e vendo ela Ela está indo em direção A média móvel que eu falei com vocês De 50 períodos Depois da média móvel de 50 períodos Só tem uma briga no mercado Que é a média móvel lá embaixo Da banda de Bollinger Tá pessoal? Pelo semanal Quando você joga o preço Pelo gráfico diário Você consegue ver Toda a queda da Baby Doge Muito bem desenhada As médias estão se cruzando Para baixo Banda de Bollinger Aponta para baixo Baby Doge aí tem um grande teste Na média móvel de 200 Que fica na região Dos 18 Meus amigos Se perder essa região dos 18 Esquece Vai entrar no modo queda infinita Tá? Então isso é um problema Trabalhar abaixo dessa média móvel De 200 períodos Nas circunstâncias Que o mercado se encontra Então a gente tem aí Um mercado muito perigoso Pessoal Para o investidor de Baby Doge Porém Contudo Todavia Nem tudo são notícias ruins Se o preço segurar Nessa região E tiver uma reversão de mercado A Baby Doge Pode ter uma alta muito forte Tá? E ir buscar alvos De mais de 100% O que eu faria nesse momento? Esperaria o mercado definir O que ele quer fazer Se ele definir uma reversão de alta Você surfa com ele Se ele definir uma baixa Você tenta comprar mais barato Porque você Mais ou menos sabe Onde ficam os alvos Isso reduz o risco A Baby Doge Trabalhando Essa região de fundo Aqui Fica muito complicado A gente tem aqui Um preço Perto da média móvel De 200 e perto Da região de fundo Essa região É uma região De compras Tá? Pessoal Não se enganem Não é uma região vendedora É uma região De compras Então É uma Baizone Interessante Já tocou uma vez Já tocou duas Tocou três Tá tocando a quarta vez Se perder pra baixo Infelizmente Mas se fizer Pivô de alta E começar a trabalhar Um fundo abaulado Aqui Voltar a subir Pode ser que dê Muito bom Para os investidores Uma compra Nessa região Essa é a minha análise Da Baby Doge Se você gostou Aproveita Deixa o like E torne-se um inscrito Aqui do canal Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação De compra e de venda Aquele abraço Para todos vocês Até a próxima E foi Tchau Obrigado.